Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje, coxinha 2008. O carrinho tá passando ele por uma manutenção de... Troca do flexível de freio. Foi trocada também as coifas da Omocinetic. Na verdade, essas Omocinetic são novas. Foi colocada uma coifa tabajara aí, que veio na Omocinetic. Com a braçadeira ruim também. Estava vazando o graxa. Subi o carro, fazia outro procedimento. Fiz a observação, o cliente autorizou corrigirmos. Tiramos as coifas que vêm original da Omocinetic. Todos sabem que não são boas. E colocamos uma coifinha de melhor qualidade. Com uma braçadeira também de boa qualidade. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui... É com relação aos flexível de freio. Estamos trocando esse flexível de freio. Aqui está o antiguinho. Aqui estão os novos. Já foi feita uma boa limpeza aqui. O outro vai receber a peça. Ela é ligada do cano de freio. Cano rígido de freio. Para a pinça. O flexível é maleável. Por isso que chama flexível. Ele é uma borracha bem resistente. Para que você faça a curva no carro. A mangueira seja maleável para que não venha a quebrar. Beleza? Portanto, ele vem até aqui apoiado. Um cano rígido de metal. E a partir daqui temos aí o flexível. Flexível de freio. Ele costuma entupir. Vindo aquecer a roda. Possibilitando até travar o ponto de ter que levar o carro no guincho. Quero mostrar para vocês. O sistema da GM. Ele usa o sistema de parafuso brocado. O parafuso travessa aqui no flexível. Pega do lado de cá na pinça. Com duas arruelas. Aqui estão elas. Vejam que essas arruelas estão marcadas. Eu irei... Já comecei a lixar aqui. Eu irei dar mais um talento nessa aqui ainda. E um pouco mais nessa para dar um acabamento dos dois lados. Por que pessoal? Porque esta arruela. Ela estava habituada a trabalhar nesse flexível aqui. Veja que também ele tem uma espécie de ranhura. Então essa ranhura ele transfere para a arruela na hora que aperta. Para ajudar na vedação. Beleza? Aí ficou bem nítido. O novo não é diferente. Só que quando monta. Muito dificilmente vai cair na mesma posição que estava o antigo. Portanto, se não der uma boa lixada nessa arruela. Vamos ter um problema aí de vazamento de fluido de freio. Se não na hora que sangrar. Vai ficar merejando. Em pouco tempo o cliente não terá mais fluido no carro. Correndo-se o risco de ficar até sem freio. Aqui está a arruelinha. Procedimento. Coloca aqui em cima da lima aqui. Apoia o dedão. E vai trabalhando nele aqui. Que legal. Gira. Não pode forçar a barra devagarzinho. Tirando por igual. Faz uma inspeção visual. Ainda tem bastante ranhura. Continua lixado. Aqui já já está no jeito. O lado de lá já está pronto. Já foi feito. Queria mostrar para vocês. Que isso aqui é dica top. Pessoal os carros da GM. Todos esses carros que usam esse sistema de parafuso brocado. O que é que é um parafuso brocado? É isso aqui ó. A função dele. Ele entra lá no flexível. Com uma arruela de cá. Outra de cá. Ele entra e pega na pinça do lado de cá. Quando pisa no freio. O fluido entra por esse buraco. E sai por esse buraco aqui. Para alimentar a pinça. Beleza? Esse é um parafuso brocado. Isso é muito usado também no sistema de conexão. Dos motores a diesel. Dos carros a diesel. Tá bom? E a linha GM. Todos eles. Pelo menos antigos. Creio que os novos não são diferentes. Usa esse sistema de parafuso brocado. Alguns sistemas. Alguns carros. Tem uma rosta na ponta do flexível. Rosta que é na pinça. Aperta bem. Depois põe a parte superior. Nesse caso aqui é diferente. Ele tem um ângulo também ali para instalar. Vou mostrar para vocês também esse detalhe. Que é coisa rápida pessoal. Nem encher linguiça não. Eu quero mostrar para vocês na prática. Como funcionam as coisas. Seria muito bonito o cliente chegar aqui. Combinar para trocar o flexível de freio do carro dele. Tirar um. Colocar o outro. E o carro sair com problema. Então aqui vai resolver o problema. Por que não troca as arruelas? Porque não encontra. Não é fácil. Sai mais fácil fazer uma boa limpeza nela aqui. Deixar ela uniforme. Do que sair atrás dessas arruelas. É uma espécie de arruela. Muito parecida com arruela aqui. Na vedação. Corvojão do carro. Beleza? Nesse caso aqui. Parece até córdia. Provavelmente. É esse o material. Veja aí que já está lisinha. Já não tem mais. Aqui lá que ela tem um pouquinho. Já vamos deixar ela lisa. Pessoal. Não adianta. Se não der esse talento aqui. É dor de cabeça. Tá? Você tem um cozinho aí. Ele vai trocar. Esse é o procedimento. Cocinha. Aster. Véx. Tira. Motana. Os carros da AGM todos. Praticamente não tem mais. Arranhura nela. Será produzida uma nova arranhura. Na hora que apertar. Por falar em apertar pessoal. É muito importante manter o cuidado. Na hora de apertar isso aqui. Pelo fato do parafuso ser um parafuso brocado. Não pode botar aperto demais. Se você exagerar na perda. Isso vai estar quebrando o parafuso. A perda de parafuso é relacionada. A medida dele. Quanto mais grosso o parafuso. Mais ele suporta a perda. Nesse caso. Como é um parafuso brocado. É um parafuso que passa fluido dentro dele. Aí não pode apertar muito. Por isso. Tem que fazer esse procedimento. Para poder. Dar um aperto razoável aqui. E ter a certeza. Ela não quer a cor não. Tá caindo toda hora. Mas ela vai. Não taca a gota. Vamos ver. Isso. Esse aí é o resultado. Eu irei fazer a mesma coisa na outra. Para montar. Vou mostrar para vocês aqui. Também é importante. Mostrar para vocês. Sobre o ângulo. De colocação desse fluido. Desse flexível. Veja que ele tem uma curvazinha. Essa curva não pode ir para o lado de dentro. Ela vai assim. Tá pessoal. Ela vai assim. A ruela aí. Vai fazer uma espécie de. De um sanduíchezinho. Arruelinha de um lado. Arruelinha de outro. Com essa saídinha aqui. Depois de apertarmos aqui. O suficiente. É que a gente vai fixar. A parte superior. Ali. E colocar a presilha. Beleza? Após isso. Fazer uma boa sangria aqui. Conclusão do procedimento do Corsinha. Veja aí. A máquina de sangria já está instalada. Observe que já tem. Fluido no reservatório. Eu irei. Concluir essa sangria. Essa é a última roda. Abra aí por favor. Veja aí o fluido saindo. Abra um pouquinho por favor aí. Abra um pouquinho. Isso. Perfeito. Olha aí. Saindo fluido. Novo. Pode fechar por favor. Bota uma baciazinha aqui. Respinga um pouco no chão. Mas. Fluido de freio. É a base de água. A gente vai jogar uma água aqui embaixo. Dar uma vassourada. E puxar com o rodo. Pessoal. Dá moral pra nós. Se inscreve nesse canal. Dê like no nosso vídeo. Tamo junto. Abraço.